Estamos de volta com o Jornal Jovem Pan, muita notícia, muita informação pra você no dia de hoje. Cresce a importância do pré-sal na produção nacional de óleo bruto. Quem tem mais informações pra gente é o Rodrigo Viga. O pré-sal já representa 73% da produção de óleo da Petrobras. Foi o que apontou o último relatório de produção da Petrobras relativo ao terceiro trimestre deste ano de 2022. A Petrobras tem focado todos os seus esforços no pré-sal, que é a grande fronteira petrolífera descoberta no mundo ao longo desses últimos anos. Apesar desse percentual expressivo, a produção no pré-sal caiu cerca de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Já em relação ao segundo trimestre deste ano, apresentou uma estabilidade, 1,6 milhão de barris. De uma maneira geral, os dados do terceiro trimestre apresentaram uma estabilidade frente ao segundo trimestre deste ano, porém, uma queda em relação ao mesmo período do ano passado. A produção de óleo e gás da Petrobras, chamada de BOE, barril de óleo equivalente, caiu 6,6% agora no terceiro trimestre deste ano, frente a igual período do ano passado, atingindo 2,6 milhões de barris de óleo equivalente. Vários motivos estão por trás desse movimento de estabilidade em relação ao segundo trimestre de queda, em relação a igual período do ano passado. Descomissionamento de plataformas, paradas para manutenção, novos contratos no pré-sal, algo normal que não afeta a perspectiva positiva na empresa, segundo o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues. É uma pequena baixa na produção, pode ser explicada basicamente por três fatores. O primeiro deles foi o contrato ao acordo assinado pela Petrobras na unitização do campo de Atapu e Sépia. A segunda foi um descomissionamento de uma plataforma, que é algo absolutamente normal, assim como as paradas de manutenção. E o terceiro ponto é um declínio na produção dos campos do pós-sal. Mas sem dúvida, no futuro, a Petrobras tem um caminho muito longo, muito grande pela frente e bom, quando a gente fala em produção de petróleo, principalmente nos campos do pré-sal. Então, mais uma vez, o que a gente viu nesse último tri, é absolutamente normal, em linha com o mercado, não afeta nada, absolutamente nada, o desenvolvimento da empresa e os planos da empresa para o futuro. A Petrobras mantém a perspectiva de atingir, na média desse ano, uma produção de 2,6 milhões de barris de óleo equivalente, com variação de 4% para cima ou para baixo. Do Rio, Rodrigo Viga.